Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite à Central Nutrition e ao Leonardo para fazer parte desse grande evento. E hoje eu vou falar para vocês sobre o nosso protocolo funcional para pacientes bariátricos que nós desenvolvemos juntamente à Central Nutrition. Eu vou me apresentar. Eu sou Pedro Henrique Caron, eu sou médico. Eu sou cirurgião geral do aparelho digestivo e também cirurgião bariátrico. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Sou Master Surgeon pela Surgical Review Corporation, SRC, e sou coordenador do Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hospital Angelina Caron e da Believe Clinic. O Hospital Angelina Caron é o hospital que mais realiza cirurgias bariátricas pelo SUS no Brasil. Bem, nesse momento a gente encontra duas pandemias no mundo. A pandemia do COVID e a pandemia da obesidade. A pandemia da obesidade, ela pode ser considerada tão grave quanto a do COVID, pois ela traz consigo muitas comorbidades e um risco alto de morte, né? Da mesma forma como o COVID. E a obesidade a gente sabe que ela é um fator de risco para a COVID em pacientes adultos. Além disso, no mundo a gente tem uma outra pandemia, que é a gordofobia. As pessoas, elas têm um preconceito quanto às pessoas obesas, principalmente as pessoas obesas, mortas, elas consideram que essas pessoas às vezes são preguiçosas, que não querem mudar os seus hábitos de vida. Mas isso não é verdade. Essas pessoas tentam e tentam diversas vezes e mesmo assim não conseguem, porque a obesidade é uma doença multifatorial. Da mesma forma que a gente tem a resistência insulínica no diabetes, a gente tem, no caso da obesidade, a resistência à leptina no nosso hipotálamo. Isso modifica muito a sensação de saciedade e o paciente permanece com mais tempo com fome. Também tem a questão genética. São vários os polimorfismos genéticos que podem levar esse paciente a desenvolver a obesidade. Ainda mais se o paciente não mudar os seus hábitos de vida, a epigenética vai fazer com que esse paciente tenha um risco muito alto de se tornar obeso. Também tem outros fatores, como, logicamente, alimentação, atividade física, mas também a hereditariedade, outras doenças, principalmente endocrinológicas, que podem fazer o paciente engordar, doenças genéticas e uso de medicamentos. Então a gente também tem que entender que muitos profissionais têm um preconceito contra a cirurgia bariátrica, mas tem que se entender que nós, como cirurgiões, entendemos que o tratamento clínico ele é o principal. Ele nunca vai ser substituído e ele sempre vai andar de mãos dadas com a cirurgia bariátrica, porque a gente precisa que o paciente mude seus hábitos de vida. Mas tem muitos casos de pacientes com obesidade mórbida que só o tratamento clínico, infelizmente, não vai conseguir resolver o problema. Esses pacientes, eles vão ter recidiva de obesidade, mesmo emagrecendo com uma mudança dos hábitos de vida. Então a cirurgia, muitas vezes, ela acaba sendo necessária, porque além da obesidade, a obesidade tem muitas comorbidades, como pressão alta, diabetes, deslipidemia, infarto, AVC, problemas ortopédicos, apneia do sono, esteatose hepática e tudo isso vai ser tratado juntamente com a cirurgia bariátrica. Inclusive, uma diminuição do risco de câncer, porque 12 tipos de câncer estão relacionados à obesidade. A cirurgia bariátrica, a gente tem algumas técnicas, técnicas restritivas. Nós temos, exemplo, a sleeve gastrectomia, a banda gástrica ajustável, em que a gente tem uma redução da capacidade do volume gástrico. A gente tem cirurgias desabsortivas, em que há um desvio intestinal para diminuir a absorção de alimentos. E nós temos cirurgias mistas, que misturam restrição com desabsorção. O caso do bypass gás com Y de Ru, o caso do suíte do adenal e da cirurgia de escopinaro. As indicações de cirurgia bariátrica já são bem conhecidas, obesidade grau 2 com comorbidades, obesidade grau 3, mas hoje em dia nós também indicamos cirurgia metabólica, nos casos de obesidade grau 1, em pacientes diabéticos com menos de 10 anos de evolução de doença e que estejam tendo uma má resposta ao tratamento clínico. E as cirurgias mais realizadas são essas aqui no mundo, que é o bypass e a sleeve gastrectomia. Nós vamos falar mais em relação ao bypass aqui nessa palestra. O bypass, ela corresponde a 75% das cirurgias realizadas no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, devido à sua segurança e principalmente pela sua eficácia. Ela é considerada padrão ouro essa cirurgia. O paciente que é submetido ao bypass, ele consegue perder de 40% a 45% do seu peso inicial. Aqui nesse slide nós temos uma foto mostrando a técnica cirúrgica do bypass gás com Y de Ru. A gente faz um grampeamento do estômago, que leva a uma diminuição do volume gástrico, formando uma pequena bolsa gástrica, chamada de paute gástrico, que vai ter um volume de 30 a 50 ml. Além disso, nós fazemos um desvio intestinal, que totaliza um desvio de 2 metros de intestino, em geral. E a gente realiza uma anastomose jejuno-paute gástrico, então uma anastomose gastrojejunal, por onde vai passar o alimento. E essa anastomose é estreita, ela tem um diâmetro em torno de 2 centímetros, de 1,5 a 2 centímetros. E a gente faz uma anastomose de jejuno-jejunal, entre a alça bilio-pancreática e a alça alimentar e depois nós temos a alça comum por onde o alimento passa. Na alça bilio-pancreática, vão vir as secreções digestivas, as enzimas digestivas, a bile. Então, essa é a cirurgia do bypass gástrico em Y de Rho. A obesidade ao ser tratada pela cirurgia bariátrica, nós vamos ter, logicamente, uma questão de má absorção, por essas mudanças anatômicas que eu comentei, mas nós vamos ter mudanças hormonais importantes, como diminuição da produção de grelina, que é o hormônio da fome. Nós vamos ter um aumento da produção de PYY e GLP-1, que são hormônios intestinais que vão ajudar sobremaneira o paciente com obesidade e com doenças metabólicas. Nós temos uma melhora, então, do funcionamento das células beta-pancreáticas, uma diminuição da resistência insulínica, um tratamento efetivo contra a estetose hepática, a diminuição da fome, como eu já comentei, do apetite, um aumento da captação e do armazenamento de glicose no músculo. A cirurgia vai diminuir o grau de inflamação que o paciente tem, ela vai melhorar a função das gônadas, então, vai melhorar a fertilidade e também vai ajudar muito nos casos de apneia do sono. Essa cirurgia bariátrica, então, ela vai promover algum grau de desnutrição em médio ou longo prazo. E isso tem que ser monitorado de perto por equipe multidisciplinar. Médico, nutricionista, psicóloga, educador físico, fisioterapeuta, por exemplo. E por quê? Porque essa desnutrição, ela pode influenciar diversas coisas para o paciente. Por exemplo, o seu processo cicatricial, o seu sistema imune, né? E com isso vai aumentar o risco de infecção. Então, a resposta orgânica esperada e desejada após uma cirurgia bariátrica metabólica é uma subnutrição programada, acompanhada por equipe multidisciplinar. Isso não deve ser confundido com má nutrição. Má nutrição já é uma complicação da cirurgia bariátrica. No próximo slide, nós vamos ver as alterações da composição corporal após os 30 anos de idade e a gente vê que existe uma diminuição da síntese de proteica. Isso vai ocorrer, a gente já sabe, muito porque após os 30, 40 anos de idade, a gente tem uma diminuição da produção de ácido clorídico no nosso estômago e isso vai levar a uma diminuição na absorção e na digestão de proteínas. Nesse paper da SMBS, nós vemos que a mastigação é fundamental após a cirurgia bariátrica para o processo de digestão, principalmente para a passagem de proteínas animais, para passarem tanto pelo paut, que é o estômago pequenininho, quanto pela anastomose. E isso é de extrema importância o paciente levar a sério a mastigação para evitar a desnutrição. Essa desnutrição proteica é mais comum em cirurgias como a derivação bilio-pancreática, que pode chegar a 21%. No bypass pode chegar até 13%. Em procedimentos restritivos, como a eslivro-gastrectomia, é incomum, é de 0% a 2%. Essa desnutrição proteica ocorre por uma restrição da ingestão alimentar e ou uma redução das áreas de absorção pelo intestino. Também tem uma diminuição do tempo de trânsito intestinal. A gente exclui tanto o duodeno quanto a primeira porção do jejum e o alimento vai ter um contato limitado com a borda-escova do nosso intestino. Além disso, existem intolerâncias alimentares, principalmente com proteínas após cirurgia bariátrica e a não utilização de suplementos. Os pacientes são resistentes a usar suplementos depois da cirurgia e clamam muito de sabor, de tolerância gástrica intestinal a esses suplementos. A hipocloridria gástrica também leva isso e leva também uma diminuição da produção de enzimas digestivas, que vai prejudicar e levar a uma desnutrição proteica. Então quais são as consequências da diminuição do ácido clorídrico após a cirurgia bariátrica? As células parietais do nosso estômago, elas produzem o ácido clorídrico e esse ácido clorídrico vai transformar o pepsinogênio em pepsina e a pepsina que vai ajudar na digestão das proteínas. Sem esse ácido clorídrico, uma diminuição, não transforma o pepsinogênio em pepsina e eu não vou ter uma boa digestão das proteínas, certo? Então essas proteínas não vão ser quebradas adequadamente em aminoácidos. Essas proteínas mal digeridas, elas vão seguir para o nosso intestino, isso vai levar à produção de putrecina e cadaverina e isso vai prejudicar muito a qualidade de vida do paciente. O paciente vai se sentir sempre estufado, com as fezes com odor muito fétido. Então quando o alimento, agora falando da nossa fisiologia ali, quando o alimento, o quimo ácido chega no duodeno, ele leva a estimular o nosso pâncreas a produzir o bicarbonato de sódio e o fígado a liberar a bile. Então isso também vai ficar prejudicado após uma cirurgia bariátrica, porque o alimento já não vai mais ter aquele contato com o duodeno. Vamos também comentar sobre, depois com essa redução da produção de ácido clorídrico, a gente tem uma diminuição da absorção de aminoácidos, minerais e vitaminas, principalmente de ferro, B12 e ácido fólico. Vamos ter um crescimento anormal de bactérias, então o nosso estômago funciona como um sistema de defesa. Quando a gente come um alimento contaminado, o ácido clorídrico vai matar essas bactérias e após uma cirurgia, essas bactérias podem atingir o nosso intestino e causar uma gastroenterite. Pode levar a desbiose intestinal, principalmente pelo crescimento de bactérias indesejadas, como é o caso de proteobactérias em grande quantidade. E deficiência do sistema imune. A gente sabe que o nosso intestino, ele é muito importante para o nosso sistema imune. Ele produz várias e várias células de defesa, combate vários patógenos que chegam no nosso intestino. Bom, próximo slide, a gente vê aqui um paper falando que essa hipocloridria e consequentemente o uso de prazois, de IBPs, como reduzem a produção de ácido clorídrico, aumenta o risco do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, outra dica que a gente dá é evitar o uso prolongado de inibidores de bomba de prótons. A gente vê em muitos serviços de cirurgia bariátrica, os pacientes recebendo o inibidor de bomba de próton continuamente durante um ano, sendo que o recomendado é por quatro semanas. Os sinais e sintomas de uma desnutrição proteica. Nós temos diarreia e esteatorreia, excessiva perda de peso, uma diminuição das proteínas viscerais, como a albumina, perda de massa muscular, edema, anemia, como eu já comentei, vai ter uma deficiência de ferro, de B12, de ácido fólico e de cobre, deficiência de zinco, tiamina, que é a vitamina B1 e vitamina B6, alterações de sódio, potássio, magnésio, fósforo e alopecia, né? Perda de cabelo. Então, nesse trabalho aqui da Associação Americana de Diabetes, mostra que o consumo de calorias ele é muito variável após a cirurgia bariátrica. Um estudo feito por Brolin mostrou que os pacientes consomem em média 800 calorias por dia nos primeiros seis meses de cirurgia e que em torno de 30 meses de cirurgia esses pacientes vão estar ingerindo em média 1.700 calorias por dia, podendo ser mais ou menos. Nesse próximo paper, foi avaliada a composição corporal através do DEXA e demonstrou uma perda de massa magra significante após a bariátrica e uma redução da taxa metabólica basal também. Aqui a gente vê nesse gráfico a diminuição de massa de gordura, importante após uma cirurgia bariátrica, mas uma perda importante de massa magra também. Nesse trabalho, foi concluído então que após 12 meses de cirurgia bariátrica, uma perda de 75% de massa de gordura, mas uma perda de 25% da massa magra, uma perda substancial de massa magra, de músculo, pelo paciente não conseguir absorver de forma efetiva as proteínas. Nesse próximo gráfico, a gente vê a prevalência das intolerâncias alimentares durante diversos meses após a cirurgia bariátrica. O alimento que é campeão em intolerância alimentar, infelizmente, é a carne, principalmente a carne bovina. Esse trabalho foi visto, estudou-se 427 pacientes de 2007 a 2011 e mostrou que a ingesta proteica diária tem que ser superior a 60 gramas por dia de proteína ou superior a 1 grama por quilo por dia de peso ideal. Isso levou a uma maior perda do excesso de peso, uma maior mudança no IMC, pacientes conseguiram manter um maior percentual de massa magra e um menor percentual de gordura corporal. No próximo trabalho, a gente vê o mesmo resultado que no trabalho anterior, recomendando essa ingesta superior a 60 gramas por dia ou 1,1 gramas por quilo de peso ideal por dia. Então, como a capacidade do novo estômago é muito pequena, muito reduzida, a gente não vai permitir, em um primeiro momento, as refeições balanceadas. A perda de massa magra, então, ela vai ocorrer em razão de uma baixa ingestão alimentar também, que ocorre nessa cirurgia, um balanço nitrogenado negativo, o volume gásico reduzido, como eu já comentei, a capacidade individual de adaptação relacionada à absorção intestinal. Então, pacientes têm diferentes comprimentos de intestino. E como na cirurgia a gente tem a medida, geralmente é sempre a mesma, 1 metro, 1 metro, totalizando 2 metros de desvio, tem pacientes que têm menos intestino, tem pacientes que têm mais intestino, então pacientes que têm mais intestino, geralmente vão ter resultado melhor para conseguir, porque vão conseguir ter mais área intestinal para absorção. E os hábitos alimentares errados, que os pacientes acabam voltando a ter depois da cirurgia, orientações nutricionais equivocadas, também levam a essa perda de massa magra. O consumo calórico baixo, as necessidades proteicas não vão ser realmente alcançadas após a cirurgia. É muito difícil a gente ver um paciente pós-bariátrica atingir aqueles 60 gramas por dia. Então, essa perda de massa magra no trabalho de Katzanos, no caso do Bypass, mostrou uma perda de 17% de massa magra no primeiro ano de pós-operatório, uma perda de massa magra muito acelerada, porque em idosos, nos trabalhos de sarcopenia, essa perda de massa magra relacionada à idade é de em torno de 0,8% ao ano. A maioria dos pacientes submetidos ao Bypass tem uma idade entre 40 e 50 anos, onde a gente viu que já tem uma diminuição da produção do HCL e uma diminuição da síntese proteica, os pacientes vão acabar sofrendo mais ainda com essa perda de massa magra. E nós temos agora um aumento de cirurgias realizadas em pacientes idosos com mais de 65 anos, que são pacientes que às vezes já têm sarcopenia instalada, osteoporose. Então, apesar da cirurgia conseguir salvar a vida deles muitas vezes, tem um risco muito grande de piorar muito essa sarcopenia, o risco de fraturas. O trabalho da ASMBS, ele recomenda a ingestão proteica de 60 a 80 gramas dia. Eu gosto bastante do número de 80 gramas dia, ou de 1 a 1,5 gramas por quilo de peso ideal por dia. E quanto mais desabsortiva a técnica, no caso de um suíte dodenal, uma cirurgia de escopinaro, maior vai ser a necessidade de repor proteínas para esses pacientes, podendo chegar até 90 gramas de proteína dia. Nesse outro trabalho, a gente vê que a ingestão de proteínas pode ser feita através de uso de suplementos. Então, os suplementos como o whey protein, o amino, vão ajudar muito esses pacientes. Como eles não conseguem ingerir os alimentos de forma adequada, o suplemento em forma líquida facilita muito para eles fazerem essa suplementação. No próximo trabalho de Stavra, no primeiro ano de pós-operatório, a ingestão é bem menor que a recomendada. Então, a gente falou de 1,1 a 1,5, e eles viram que os pacientes geram em média de 0,5 gramas por quilo dia. E a hipoalbuminemia, num estudo feito em pacientes brasileiros, foi vista em 15% dos pacientes após o bypass. Falar um pouquinho de massa magra e metabolismo. Quando a gente consegue ter uma manutenção boa da massa magra, a gente consegue manter ou às vezes aumentar a nossa taxa metabólica basal. Mas no caso aí de perda de massa magra, a gente vai ter uma redução da taxa metabólica basal e isso, consequentemente, vai aumentar o risco para uma recidiva de obesidade. No pós-operatório do bypass, tem uma redução da concentração de aminoácidos plasmáticos, mas não há evidências que o bypass afete a absorção de aminoácidos. Então, os aminoácidos essenciais, eles vão realçar os efeitos da insulina, né? Para promover essa síntese proteica. A leucina é um dos principais aminoácidos essenciais para a síntese muscular. Ela tem seu efeito anabólico através do MTOR. E a gente sabe que a via do MTOR, ela não é alterada pela cirurgia bariátrica. Nesse trabalho aqui, feito pela doutora Silvia Leite Faria e seu marido Orlando Pereira Faria, a doutora Silvia é nutricionista, o doutor Orlando é cirurgião bariátrico, né? Do trabalho brasileiro, mostrou que a qualidade e a composição das fontes de proteína são muito importantes. E particularmente a quantidade de leucina. que nesse trabalho eles demonstraram que a dose diária de proteína é de 60 a 120 gramas dia e a de leucina aproximadamente 10 gramas dia. Nesse outro trabalho, a gente vê que o DEX avaliou pacientes pós-bariátricos e demonstrou que poucos são os pacientes que conseguem manter ou ganhar massa magra. É um estudo que avaliou apenas 32 pacientes, então uma amostra pequena. Mas desses 32 pacientes, apenas 3 pacientes conseguiram manter ou ganhar massa magra, o que corresponde a 9% dos pacientes. No próximo trabalho, a gente vê que os pacientes podem evitar a sarcopenia e aumentar a força muscular, não apenas com a adequada suplementação de proteína, mas também temos que associar à atividade física regular, principalmente exercícios resistidos como a musculação. Nessa meta-análise, foi avaliada a suplementação de vitamina D e viu que ela tem um efeito pequeno, porém um efeito positivo no ganho de força muscular, principalmente quando o paciente tinha uma vitamina D sérica menor do que 30. No próximo paper, os objetivos após a bariátrica são a gente tem que maximizar a perda de peso desses pacientes e aumentar a absorção de nutrientes, de preferência, manter uma hidratação adequada, evitar os vômitos e a síndrome de dumping. A síndrome de dumping é o problema que quando o paciente ingere açúcar ou gorduras e ele passa mal, ele tem sonolência, tem quadro de hipotensão, tremor e pode ter sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, vômitos e diarreia. Nós também, nos pacientes pós-bariátricas, nós temos que evitar bebidas gaseificadas, pois o seu uso crônico, ele pode dilatar o paut e a anastomose, levando a um reganho de peso. As mulheres que menstruam podem apresentar anemia por deficiência de ferro, B12, ácido fólico e cobre. E a deficiência de cálcio pode levar a osteopenia, osteoporose e fraturas. A cirurgia bariátrica, portanto, ela tem uma susceptibilidade a deficiências nutricionais. Nem sempre essas deficiências nutricionais, elas ocorrem de imediato, elas levam tempo, às vezes. Por exemplo, pode levar tempo para o paciente ter queda de cabelo, alteração da textura do cabelo para aparecer uma anemia. Nem sempre nos exames laboratoriais existe uma alteração dos micronutrientes, às vezes tudo parece estar normal, mas às vezes você encontra tudo naquele valor muito próximo ao valor inferior da referência. E nesses casos, a gente sabe que nem sempre os níveis céricos estão correlacionados com sintomas. Então, às vezes os pacientes têm sintomas muito mais importantes e essas vitaminas minerais parecem estar normais. Então, é importante a gente avaliar isso e tratar e prevenir que esse paciente piore mais ainda. Nem sempre as deficiências nutricionais estão correlacionadas com a perda de peso. É necessário reconhecer essas deficiências para trabalhar a suplementação. Aquele trabalho da SMBS, ele mostra que os achados físicos característicos dessas deficiências só são vistos em fases avançadas das deficiências de vitaminas e minerais. No caso das vitaminas do complexo B, isso pode ser visto já no primeiro ano de cirurgia. Mas, no caso de vitaminas lipossolúveis, A, D e K, é mais tardiamente, após 3 anos de cirurgia. Então, a suplementação de vitaminas e minerais é importante em longo prazo, porém ainda é um obstáculo para o sucesso dessa cirurgia. A utilização regular da vitamina deve ser feita de forma correta, pelo menos 5 vezes por semana, o ideal diariamente. E apenas 33% dos pacientes atendem essa recomendação. E 7,7% deixam de tomar os polivitamínicos após 2 anos de cirurgia. Então, considerações em relação à biodisponibilidade dessas vitaminas e minerais. O pH gastrointestinal necessário para a subilização dos nutrientes vai estar alterado. Uma forma de apresentação de suplementos. Então, os suplementos quelados são melhores. A dependência das enzimas do trato gastrointestinal. Então, a gente viu que vão estar diminuídas essas enzimas digestivas. A integridade da mucosa intestinal. A via de administração. Os horários de uso. Fracionamentos. Como a gente já viu, a disbiose pode levar a uma diminuição da absorção de vitaminas. Por uma diminuição do ácido clorídrico, do bicarbonato e das enzimas digestivas. Então, isso tudo é muito importante para ser avaliado. No caso de certos nutrientes, são preferencialmente absorvidos na porção proximal do intestino. E outros na porção distal. Então, a gente vai conseguir ver que, devido às alterações anatômicas do bypass, essas alterações de vitaminas e minerais vão ser muito mais comuns do que, por exemplo, uma cirurgia de sleeve gastrectomia. Nesse slide, a gente vê os locais principais de absorção dos nutrientes no nosso trato digestivo. Mas no próximo slide, a gente vê, após a cirurgia bariátrica, como fica essa deficiência de vitaminas e minerais. Então, no caso do estômago, nós vamos ter ali uma deficiência de fator intrínseco, que vai levar a uma deficiência de vitamina B12, né? Vai conseguir ser absorvida ali no ilho terminal de forma efetiva. Uma deficiência de ferro. No jejuno, deficiência de vitamina lipossolúveis. No ilho da B12, mas também de vitamina D e K. E no duodeno ali também, o ferro, a vitamina B1. Nesse próximo trabalho, a gente vê que pacientes que fazem uso de vitaminas têm menor índice de deficiência de ferro, B12 e vitamina D. Ele viu que a deficiência de ferro foi de 35%, de B12 foi de 16% e de vitamina D foi de 55%. A recomendação, então, de polivitamínicos, o uso é de uma a duas vezes ao dia. Do citrato de cálcio, de 1.200 a 2.000 miligramas dia. A recomendação de vitamina D, hoje em dia, já é maior. É de 3.000 unidades ao dia, pelo menos. O uso do ácido fólico, de 400 microgramas dia. De preferência, metilfolato, devido a polimorfismos do MTHFR. E de ferro, de 40 a 65 miligramas dia. E de B12, em torno de 1.000 microgramas dia, de forma intramuscular, é mais efetivo. Então, o nosso projeto de pesquisa, ele elevou uma avaliação do uso de aminoácidos essenciais na manutenção de massa magra corporal e a suplementação de vitaminas e minerais na cirurgia bariátrica. O objetivo, então, foi avaliar o consumo regular de um mix de aminoácidos essenciais livres sobre a composição de massa magra corporal em pacientes submetidos à cirurgia do bypass gássico em Y de Roo. O número da nossa amostra é de 60 pacientes. Os critérios de inclusão são ambos os sexos, pacientes de 18 a 60 anos, submetidos ao bypass, com um índice de massa corporal de 35 a 45. Esses pacientes são acompanhados no pós-operatório, em consultas de 7 dias, 1 mês, 3 meses e 6 meses. Foi feita uma coleta de dados antropométricos, testes de força de preensão palmar, análise bioquímica, avaliação de composição corporal através da bioimpedância e através de um questionário de qualidade de vida pós-bariátrica. Então, os voluntários foram aleatorizados em dois grupos de 30 pessoas cada, um grupo sendo suplementado com o mix de aminoácidos essenciais e suplementos e vitaminas e minerais por via intramuscular e via oral. E o segundo grupo com usuários de proteína hidrolisada, de whey protein, e suplementos de vitaminas e minerais na forma mastigável por via oral. E a gente esperou, com esse trabalho, caracterizar a utilização de suplementos de aminoácidos essenciais e de vitaminas e minerais administrados por via intramuscular, se ele vai oferecer uma melhoria ou não nos parâmetros avaliados durante o estudo. E a gente já tem visto bons resultados. Os pacientes, eles estão mostrando um bom percentual de massa muscular esquelética, uma perda de massa muscular esquelética menor no grupo aminoácidos e maior no grupo whey protein. O percentual de perda do excesso de peso também foi maior, se perdeu mais peso no grupo aminoácidos e menos peso no whey protein. Então, um benefício excelente do uso de aminoácidos essenciais. Os pacientes também estão gostando de fazer o uso das vitaminas injetáveis em relação à vitamina via oral. E a conclusão do nosso trabalho, por enquanto, que ainda está em avaliação, é que a estimulação eficiente da síntese de proteínas musculares é importante nos meses iniciais, quando a ingestão é muito baixa. Aminoácidos como aminos são uma opção ideal para pacientes pós-bariátricos, porque é uma fonte completa de aminoácidos essenciais. Leva uma perda de peso, porém com uma manutenção da massa magra, que é muito interessante. E a recomendação do nosso estudo é de 30 gramas ao dia. Então, a ingestão de aminoácidos essenciais como a leucina fornece uma abordagem nutricional mais eficiente para estimular a síntese proteica muscular, se comparada à injeção de proteína intacta do paciente pós-bariátrico. Certo? Então, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado a todos pela atenção. Olá, meu nome é Amanda e faço parte da equipe de relacionamento da Central Nutrition. Obrigada pelo interesse em nosso conteúdo e por ter finalizado este vídeo. Venha fazer parte do nosso time de prescritores. Para mais informações, clique no link abaixo.